O governo Lula encerrou o programa das escolas cívico-militares. Uma atitude correta, porque esse programa era um completo lixo. Quem são consciência ia querer que seus filhos virassem mourões, alguns telenos da vida. Pessoas que ficam batendo continência a todo momento pra homens de terceira idade fora, de forma com prótese no piu-piu e vidrados no azulzinho. Claro que ninguém a não ser os bolsonaristas, mas alguns bolsonaristas gostavam disso, né? Pessoas batendo continência para outros homens. Tanto que alguns governadores oportunistas do bolsonarismo começaram a falar que vão implementar esse programa horroroso nos seus estados. O Reinaldo Azevedo, colunista, jornalista, falou que os bolsonaristas agora têm uma bandeira para chamar de sua, já que a oposição bolsonarista é uma completa incompetência. Você acha que os bolsonaristas vão conseguir utilizar essas escolas cívico-militares como bandeira? O que você acha do encerramento desse programa? E a oposição bolsonarista, você concorda comigo que ela é inútil? Deixe seu like se você gostou no fim do programa e se inscreva no canal. Esse programa era um programa do Bolsonaro chamado Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Um programa completamente horroroso, no qual algumas escolas teriam professores militares aposentados, da reserva. E esses professores seriam pagos com o dinheiro do MEC. Ou seja, um programa que teria pessoas incapazes de ensinar, porque basta você pegar o nível educacional dos militares. Os caras não sabiam estatística básica. Foram lá confrontar o TSE sobre as urnas eletrônicas e foram humilhados. Mostraram que eles não sabem fazer absolutamente nada, né? Que eles também não são muito bons ali com relação à compra de equipamentos. Porque a quantidade de prótese pra piu-piu que eles compraram é um negócio absurdo. Fora a quantidade de azulzinho. Se foi isso que eles ensinam pros seus cadetes, pô, aí é a festa da mãe Joana misturada com uva e muita picanha e cerveja, né? Porque os militares compraram muito isso. Talvez falta de fazer conta, né? Supervalorizar a quantidade necessária de picanha. Mas as escolas cívico-militares e as escolas militares dos estados vão permanecer. Elas não vão ser encerradas. O que foi encerrado foi esse programa inútil que encarecia o MEC e fazia desvio de função dos militares. Por isso que o programa, ele foi encerrado por desvio de função dos militares. E foi correto. Esse programa é um lixo só. Um lixo só. Muitos desses militares não têm a mínima competência de educar. Ah, não! Mas aí precisamos ter disciplina. As pessoas confundem disciplina com rigor comportamental. Não é porque a pessoa sabe fazer cobrir, bater continência, fazer flexão, que ela é disciplinada. Não! Isso não é disciplina. Isso é estupidez. Disciplina é matemática, é física, é português, é história. Isso que é disciplina. Você ser disciplinado e ter um conhecimento pra você usar na sua vida. Agora, o que vai ensinar? Disciplina é marchar. O cara vai entrar no shopping marchando. Vai ver lá um gordo, o velho gordo vai bater continência pra ele, achando que é militar, que é general. Porque todos os generais brasileiros têm o formato de Eduardo Pazuello. Então é uma coisa simplesmente ridícula. E eu venho com essa. Ah, não! Na minha época, a escola, o professor era respeitado. Não respeitaram nada. Já há muito tempo que aluno faz bagunça. Então não tem nada a ver. Nada, nada a ver. E outra. Além de encerrar esse programa, o governo precisa integrar as escolas militares, que são financiadas pelo Ministério da Defesa e pela Polícia Militar, às diretrizes do MEC. Porque muitas não seguem a LDB. Então tem que integrar toda essa galera pra evitar formar Mourão, Augusto Heleno, que é um homem perigoso, vamos lembrar o que ele fez no Haiti, e vários outros militares, como, por exemplo, Bolsonários da Vida. Só que o encerramento correto desse programa pode ter dado uma bandeira para os bolsonaristas nesse momento de confusão e de completa incapacidade da oposição. O Reinaldo Azevedo, que muitos conhecem, né, ele comenta na rádio Bandeirantes, disse que há uma... Ele falou muito bem, né, que agora os bolsonaristas, eles têm uma bandeira para poderem defender. E talvez esse momento não fosse o momento mais adequado para o governo Lula encerrar o programa. Eu discordo do Reinaldo Azevedo. O governo não tem que ficar fazendo muitos cálculos políticos a respeito de quando tomar decisões. O programa era um lixo, tinha que ter sido encerrado e foi encerrado. Ah, resta saber se os bolsonaristas vão ter capacidade de aproveitar essa bandeira. Eu, sinceramente, acredito que não. Eles não vão ter essa capacidade ou essa condição de entoarem, levantarem essa bandeira. Agora nós vamos fazer escola cívico-militares porque a população não está nem aí. Tem meia dúzia de bolsonaristas que não conseguem controlar filho e acham que a escola vai controlar. Não vai, cara. Se você é um pai horroroso, primeiro você já é um pai ruim por ser bolsonarista. Ponto. Por acreditar em teorias da conspiração e um monte de asneira. Então aí você está querendo terceirizar para a escola para que ele possa bater continência para você? Coisa muito esquisita. Mas, enfim, a oposição é fraca, pessoal. Já ficou muito claro isso. A oposição não tem a mínima capacidade de fazer oposição propositiva. Eles vivem da bagunça, da baderna, enquanto mascaram as suas verdadeiras intenções. Porque os bolsonaristas colocam projetos inconstitucionais só para simularem movimento. Nós já explicamos essa estratégia. Link aqui no card. Mas capacidade intelectual eles não têm. Basta ver todas as sessões que integrantes do governo Lula foram convocados para aparecerem ou para prestarem esclarecimentos no Congresso. Os bolsonaristas tinham o objetivo de constrangê-los, mas os integrantes do governo Lula, na verdade, constrangeram a oposição bolsonarista. Tanto que eles pararam de convocar a Dino, de convocar a Haddad, porque estava ficando humilhante. Na participação do Haddad, na Câmara dos Deputados, o Nicolas Ferreira deu uma declaração para o Haddad que constrangeu o Haddad. O Haddad falou assim, não é possível que você seja alfabetizado. Deve ter passado por uma escola cívico-militar, enfim. E o Haddad ficou constrangido com vergonha alheia do Nicolas Ferreira. Nós comentamos esse episódio, link aqui no card. Tanto que acabou essa estratégia. Porque eles não possuem a menor condição intelectual para fazerem oposição. Basta ver o que aconteceu com as CPIs. Tanto a CPI do golpe quanto a CPI do MST não prosperaram. A CPI do golpe, um negócio assim completamente inútil. A oposição bolsonarista, ela é incapaz. O governo também, os governistas não têm o mínimo interesse em continuarem com essa comissão. E não há interesse também na cobertura da imprensa. Fizemos alguns vídeos aqui. Os vídeos floparam, ou seja, não deram audiência. Vocês também não querem saber desse assunto. Ninguém quer saber desse assunto. E nem na CPI do MST, que os bolsonaristas têm a maioria, eles conseguiram emplacar a narrativa, fazer bagunça, não fizeram nada. A maior parte das comissões, das sessões da comissão da CPI do MST, os bolsonaristas foram escorraçados, viraram motivo de piada. Ou seja, eles não têm condições. O que nós, de fazer a oposição, de propor é alguma coisa. O que nós estamos vendo, na verdade, é alguns governadores mais oportunistas, como Ibanez Rocha, do Distrito Federal, o Darcísio de Freitas de São Paulo e o Ratinho Júnior, falando que vão implementar essas escolas cívico-militares, esse programa das escolas cívico-militares em seus estados. Eu não sei se eles vão fazer isso. Se eles fizer, eles vão estar cometendo um erro. Porque é um lixo esse programa, como nós já falamos reiteradamente aqui no canal. Ao invés de valorizarem professores, ao invés de pagarem melhor os salários para professores e fazerem programas educacionais de qualidade e melhor, vão querer terceirizar o ensino para militares. E aí a gente vê formação, né? Darcísio de Freitas, Zeman, não é militar, né? Mas todos aqueles militares que não conseguem, eles batem tanta continência que não conseguem fazer uma flexão de braço e ficam com o formato de cupcake. Mas eles estão fazendo isso para fazerem acenos ao bolsonarismo. Porque desde a queda do Bolsonaro, da cassação, o espaço de liderança do bolsonarismo está aberto. Então eles precisam fazer esse tipo de aceno, mostrar alinhamento com os bolsonaristas. Resta saber se eles de fato vão implementar isso. Eu acho que não. Para o Darcísio de Freitas, há uma necessidade, né? De mostrar alinhamento, que ele é bolsonarista. Porque ele entrou em rota de confronto com o Bolsonaro. Há uma guerra declarada, eles apareceram publicamente juntos. Ah não, tá aqui com o Darcísio, fizeram declarações. Grande farsa, grande mentira. Um tá querendo apunhalar o outro pelas costas. Porque esse confronto do Darcísio com o Bolsonaro virou uma guerra. Link aqui no card. Então o Darcísio, ele precisa fazer acenos ao bolsonarismo. Porque a foto que ele tirou com o Fernando Haddad, o alinhamento com o Haddad na reforma tributária, pegou o mal pra ele. Tanto que ele virou o alvo de ataque dos bolsonaristas. Então ele tá querendo aí surfar uma certa ondinha pra mostrar alinhamento com o bolsonarismo. Só isso. E nada mais. Não vai ser bandeira, não vai virar nada. Daqui uma semana esse assunto já tá encerrado. Ninguém vai mais lembrar dessa história. Tchau. Tchau. Tchau.